Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas. Hoje eu vou falar da primeira obra que eu li para a Maratona Literária de Verão All Star. No outro vídeo eu falei All Stars no pulau o tempo todo e só depois eu fui perceber que é no singular. A obra que eu escolhi para começar foi uma obra até que tranquila para ler, seguindo aquelas regras com relação ao gênero. A primeira obrigatoriedade seria um quadrinho. Então eu resolvi começar por IQ Giants, do Joey Kelly e do Ken Nimura. Bom, primeiro de tudo eu vou tentar dividir esse vídeo em três partes curtinhas. A primeira parte eu vou falar sem spoilers do enredo. A segunda parte eu quero falar um pouco da parte artística, que é bastante interessante na obra. E na terceira parte eu quero comentar um pouquinho os spoilers do final. Então eu vou deixar marcado certinho para vocês saberem quando vai começar os spoilers, se vocês tiverem interesse em ler, pular essa parte e ir só para a conclusão final, tá bom? Bom, falando um pouco da trama de modo geral. IQ Giants é uma trama que vai contar a história da Barbara Thorson. E ela é uma garota normal, ela vive no nosso cotidiano normal, então ela está na escola, ela tem todos os dramas dela de escola. E além de tudo isso, a história já começa com ela criando o martelo mitológico dela, porque ela mata gigantes. E ela fala abertamente disso, seja na escola, com professores, em meio à sala. E isso faz com que ela seja uma criança um pouco afastada de todo mundo. Então, desde o início já é estabelecido que ela é uma criança que tem amizade apenas com o pessoal da sua casa, né, os seus irmãos. E no colégio ela tem bastante problema, seja com professores, porque ela não consegue levar isso a sério, seja mesmo com essa postura dela de ter esse realismo fantástico na vida dela. Aí com o passar do tempo, a gente vai conhecendo alguns outros personagens que vão enriquecendo esse drama dela. Então a gente tem a primeira menina que se interessa realmente por ser amiga dela, que é a Sophie. A gente tem uma garota que comete bullying com ela, que é a Taylor. E a gente tem aí a presença muito forte da irmã da Bárbara, desempenhando papéis rotineiros da casa, que em teoria seria dos pais da Bárbara. É citado que ela tem um drama familiar particular, o pai é ausente, a mãe não é citada. Então a trama fica meio que em suspenso com a Bárbara sendo a criança e a Karen, que é a irmã dela, sendo a chefe da família. De um determinado momento, a escola acha por bem mandar a Bárbara para conversar com a conselheira, com a psicóloga. Nos colégios americanos tem bastante disso. Eu, como estudei em escola pública, nunca soube de nada desse gênero, então eu vou partir do ponto que é só americano. E aí essa conselheira, que é uma psicóloga, ela tenta se aproximar da Bárbara de alguma maneira para conseguir conversar sobre esses conflitos, descobrir o que está acontecendo, por que a Bárbara tem essa válvula de escape tão forte. Uma característica interessante da Bárbara é que ela é muito vidrada em D&D, em Dungeons & Dragons. E isso é muito presente na série, seja mesmo pelo modo como a Bárbara expressa algumas coisas, o conhecimento dela dos mais variados tipos de gigantes. Mas não são só gigantes que fazem parte dessa mitologia da Bárbara. Então, em alguns trechos, a gente tem ela conversando com pequenas serizinhas, como se fosse fadas, duendes e tudo mais, que ela vai se relacionando com eles, conversa, quase como se fosse o papel do grilo falante no Pinóquio. Eles têm esse papel de levantar alguns contrapontos, em que ela acaba dialogando com ela mesma dessa forma, o que ajuda bastante no decorrer da narrativa, ajuda a gente a entender um pouco o que a Bárbara está falando. É uma obra de realismo fantástico, então muitos trechos ali você não sabe dizer se o que a Bárbara está vendo é a realidade per se, ou se é realmente apenas a imaginação dela interpretando o que ela está vendo naquela realidade. Isso é bastante interessante em alguns pontos. Eu acho que funciona para a trama em si, e eu particularmente, como eu já disse anteriormente, eu gosto de realismo fantástico, eu gosto do jeito como o D&D é trabalhado dentro da obra, né? Então, tem esses pequenos elementos nerds e geeks que funcionam para a construção da personalidade da Bárbara. De modo geral, eu acredito que existe um grande plot twist do motivo desses gigantes estarem acontecendo, e isso está muito relacionado com o drama familiar que a Bárbara está passando, e todos os problemas de colégio que ela tem. O foco narrativo, que é o drama familiar, ok, é muito bem desenvolvido, é até bem gostoso. Eu não vou dar spoiler do que é, porque para mim me pegou bem de surpresa, de modo geral, eu esperava que seria outra coisa, eu vou falar mais para frente no vídeo. Mas eu não gosto da parte do bullying. O bullying na escola dela é muito superficial o modo como é abordado. Parece só mais um entrave, quase como se fosse um gatilho para as coisas que vão ocorrer no futuro, mas eu acho mal desenvolvido. O desenvolvimento narrativo desse arco em si, eu achei um pouco chato. É um sentimento meio misto de eu entendo porque está ali, mas ao mesmo tempo eu não gosto tanto de como é abordado. Agora com relação à parte mais técnica. Aí você pode botar aquelas coisinhas bonitinhas. Com relação à parte técnica, eu li a edição americana. A primeira coisa que vai chamar a atenção é que é uma obra um pouco mista de mangá com um quadrinho americano. E isso se dá um pouco também na base dos artistas. O Joey, ele trabalhou anteriormente em obras como Deadpool e Liga da Justiça. Ele já é um roteirista focado no mercado de quadrinhos. Já o JM Kenimura, ele é um espanhol. Essa foi a primeira obra dele para o público americano. Só que a característica mais interessante, talvez, é que as origens dele são espanholas e japonesas. Então, a arte dele acaba sendo bastante única. Pega muito de uma certa dramaticidade japonesa. E o design de caracteres dele é bem legal. O jeito como os personagens são desenhados. Eu gostei bastante. Eu achei bem bonitos. Todos eles têm bastante personalidade. Então, dá essa sensação de estranheza de que você está lendo um quadrinho, mas ao mesmo tempo ele tem elementos que não pertencem ao universo do quadrinho americano. Então, tanto é que em alguns reviews é citado quase como se essa obra fosse a mistura de três universos diferentes. A mentalidade americana, o estilo europeu misturado com o estilo japonês. Tudo isso sendo vendido para o mercado americano, que também já faz uma mudança. Então, ele pega os três maiores produtores de quadrinhos no mundo e faz uma única obra. Então, é bastante interessante o modo como o Joe e o Ken conseguem juntar as suas diferenças e os seus diversos tipos de publicação para poder criar uma obra bastante única. É uma obra toda gravada, toda desenhada e pintada em tons de cinza. E é bastante curioso o modo como eles conseguem dar profundidade, detalhes. Tudo isso só com preto e branco. Não tem nenhum pingo de... A única cor mesmo que a gente vai ver é com relação à capa. Essa edição da Image tem um papel bom. Acredito que a BR também. Eu não tive a chance de botar a mão mesmo no Eu Mato Gigantes, que saiu pela New Pop. Mas conhecendo o trabalho da New Pop, eu acho que deve estar bem decente, bem bonitinho. Uma característica interessante também é que, originalmente, nos Estados Unidos, essa obra saiu em 2008. Como vocês podem ver, eu estou com a edição bonitinha, que é só um volume. Mas em 2008, são sete capítulos, eles foram sendo lançados no decorrer do ano. Em 2009, saiu essa edição que eu tenho aqui na minha mão, que é a edição tudo junto, com alguns extras, como o texto dos autores, alguns esboços, eles explicando a criação dos personagens, que é bem interessante. Eu sempre tenho bastante interesse quando tem esse tipo de cena, em que eles vão mostrando a construção das cenas, aí tem um texto explicativo, muito legal. Então, isso sempre, pra mim, acaba agregando bastante, ainda mais quando a gente está falando de uma obra que envolve o visual, né? Muito o visual, mas também o narrativo. Bom, gente, vou só fazer um arremate, pra quem não vai pra parte dos spoilers. Mas, assim, é uma obra muito boa. É uma obra que te pega bem fundo, assim, pra algumas questões. Eu não vou dizer que eu fiquei tocado, ou que é uma obra, nossa, eu vou guardá-la pro resto da minha vida, mas ela cumpriu seu papel, não foi uma leitura desperdiçada. Eu gostei das analogias. Achei um pouco batido, talvez, mas... Eu acho que é porque esse tipo de drama não me pega tão facilmente pra quadrinhos. Mas se eu fosse dar uma nota de cinco estrelas, eu daria três e meio? Quatro, talvez? Não, eu acho que eu fico com três e meio. Então, tipo, vale muito a pena. É uma edição bonitinha, compacta, uma história só, você vai se apegar à Bárbara. A Bárbara é uma personagem legal. E eu acho que isso é o que vocês precisam saber antes de eu entrar na parte dos spoilers. Agora, com relação aos spoilers. Eu, eu, particularmente, imaginava que a grande questão da HQ seria a mãe da Bárbara sendo uma completa escrota, já que o pai dela, no quadrinho, fala que ele é sempre ausente. Eu achei que fosse uma situação de abuso familiar, na realidade. Então, o modo como a Bárbara tá lidando com a situação é personificando a mãe como esses gigantes que ela quer matar. Qual foi a minha surpresa? Que, na verdade, a mãe da Bárbara é uma pessoa muito doce. E o motivo da Bárbara tá fazendo esse escapismo é porque a mãe dela tá falecendo de câncer. E tá em estado terminal. E a Bárbara não sabe como lidar com isso. É engraçado porque no quadrinho a gente não tem nenhuma citação à mãe dela, até chegar no arco final. Então, as partes em que a Miss Mowley, né, que a conselheira infantil, conversa com ela, são partes que o quadrinho risca. Ele passa um negrito na frase, então você não consegue ler sobre o que ela tá se referindo. Você só tem o desconforto da Bárbara com aquela frase e ela respondendo, ou indo embora, ou etc. Eu imaginava uma coisa, a história se subverteu de uma maneira que eu fui pego de surpresa. Eu vou ser bem sincero, eu não imaginava. Eu imaginava que realmente fosse um conflito familiar de a mãe dela ser uma pessoa muito negativa, ou abuso infantil mesmo, né, de manipular a filha, bater, etc. Mas não, na verdade, é só a Bárbara não sabendo lidar com a própria tristeza dela. Então, assim, eu fico à vista pra quem tem esse tipo de gatilho, perdeu algum familiar, alguma coisa assim, principalmente se for câncer, porque apesar de não ter cenas muito gráficas, o tom melancólico da narrativa pode ser algum gatilho. Eu acho que é interessante quem tá passando por essa situação, talvez, ou tenha filhos, ou tenha, não sei, irmãos, sobrinhos, primos, que estejam passando por algo assim, eu acho que é um tipo de leitura que é sutil na mensagem que ela quer passar, e pode ser importante pra essas pessoas. Eu acho isso bastante válido, ainda mais sendo uma obra de quadrinhos que é tão acessível pra os mais diversos públicos. E é acessível tanto pra, ah, eu sou uma pessoa que prefiro ler inglês, então é muito fácil de comprar a edição americana, ou, ah, eu sou uma pessoa que prefere ler em português. Então, é muito fácil ler a edição BR, que deve estar aparecendo aqui do meu lado pra vocês. Eu gostei bastante, é uma história 3,5, 4 estrelas, tem seu valor social, tem seu valor aí de contar uma história que talvez ajude diversas pessoas, mas se você falar assim, ah, não acredito em você, talvez não seja tão bom assim, só pra citar alguns prêmios que ele recebeu, ele foi o melhor livro de 2008, né, que quando ele saiu serializado. Em 2009 ele recebeu, ficou entre as 10 melhores HQs de 2009, pelo The New York Times, e no ano seguinte ela ficou com as melhores graphic novels, mesmo a edição fechadinha, de 2010 também, pelo The New York Times. Falando um pouco das edições e do valor, a edição americana, ela sai pela Image Comics, tem 184 páginas, e tá saindo pelo preço de 16 dólares. Eu comprei pela Amazon, então sempre tem aquela promoção de se você comprar mais de uma edição, você ganha um desconto, enfim, 16 dólares, ah, de repente, se você estiver fazendo alguma compra grande, vale a pena você fazer a inclusão. A edição BR tá saindo pela New Pop, eu não consegui verificar, mas ela tem um pouco mais de páginas, ela tem 208 páginas, tá saindo pelo preço de 40 reais, saiu aqui no Brasil em 2013. É super fácil de achar, dá pra comprar direto pelo site da New Pop, então não tem desculpa pra não procurar essa HQ, e é isso, é bastante impressionante o que o Joe e o Ken conseguem fazer com uma história que é tão sensível. Bom, não se esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados aqui do canal, e também se inscrever na bolinha que fica aqui do meu lado, que já me ameaçaram que vão trocar de lado só pra eu passar vergonha, então clica aqui antes que mude, um beijo grande e tchau! Tchau! Tchau!